Galera, olha só, o Bebê-Aranha está espionando o Homem-Aranha e o Duende Verde. Vamos ver o que vai rolar. Aí, Duende Verde, olha só. O que foi? Quebraram o meu carro! Eu preciso que alguém me ajude a consertar nesse carro. Deixa comigo que o seu amigo da vizinhança eu vim aqui para consertar. Peraí, peraí! Tá vendo a minha ferramenta? Não! Aranha, desce do meu carro! Não, aranha! Desce do meu carro! Desce do meu carro! Esses dois estão achando que isso vai ficar assim. Aí, seus troxas! Dedé, aranha! Não! Desce do meu carro! O que aconteceu? Desculpa, Duende! Desculpa, Duende! Eu não queria pregir para o meu carro! Desculpa, é? Eu vou pegar a minha thruster e você nunca mais vai saber o que é bom para a tosse, garoto! Você vai fazer o quê? Pegar o meu carro com o chup do... Nossa, agora eu tenho uma moto com o chup do... Quero ver se você tem coragem! Não! Ah, não tá aqui essa porquinha! Toda! Eu tenho um carro, uma moto com o cachorreiro de estimação que eu sempre sonhei! Gente, 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 gente! Mas olha só, Duende Verde! O meu papai é um vacilão e eu acho que ele está enfeitiçado! Por que você acha? Eu notei que a voz dele está um pouco estranha, garoto! Eu acho que é o Sonic Zumbi! A gente vai ter que fazer uma cirurgia do Sonic Zumbi para ver se a gente consegue voltar ao papai ao normal! Pode deixar! Eu vou anotar o que a gente precisa para poder enganar o Aranha! Ah! Ah! Olha na frente! Querida mãe! O garoto, vamos para o hospital! Duende Verde, meu pai não é malvado assim! Ele é um super-herói! Ele está tendo umas atitudes muito nada a ver! Era para eles trazer a paz e o conforto! Nós precisamos, sabe de quem? De quê? Super Nani, garoto! A gente vai ter que achar uma Super Nani para poder... Ai, olha aí! Super Nani! Vamos, grande verde! Vamos encontrar o Pato para ver o que a gente vai resolver! Toma, seu marido! Bombeiro, idiota! Vai ter cuidado com o papai maluco! Pega o carro do bombeiro e vamos até... Vamos! Galera, o Pato é o meu personagem preferido do canal! Eu adoro aquele patolino maluco! E parece que... Olha, o Homem Aranda está aqui! Parece que o Pato vai ser completamente útil hoje porque a gente vai descobrir aonde está o Sonic Zumbi! Olha, roça! Acabou o freio! Oi, seu patolino! Eu e o Duende Verde estamos aqui porque o papai está maluco e eu acho que o Sonic Zumbi está pela cidade e acabou jogando um vírus do papai! Fala pra caramba, hein, garoto! Eu não estou nem aí pra você, garoto! Eu só quero vender meus óculos! Ah, Duende Verde, você vai deixar o Pato falar assim com a gente? Ah, com certeza não! Pera aí! Pera aí! O Sonic Zumbi! Ha, 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 ha! Vai, Duende Verde! Mostra lá pro Pato! Olha o que eu vou fazer com você, hein, Pato! Se você não for... Se você... Essa mulher era a capanga do Pato! Pato, eu vou acabar com você se você não fazer isso! Oh, meu senhor! Milende! Pode deixar que eu vou fazer tudo o que você quiser! Ha, ha, ha! O que vocês querem? A gente quer uma vacina pra gente poder levar o Sonic Zumbi lá pro hospital e curar o papai! Pelo amor de Deus! Você quer uma vacina, garota? Quero! Quer saber, seu Patrino? Ah, aqui, ó! Ah! Peguei seu vencido na marra! Pega a vacina na maleta dele, Duende! Pega aqui, pega aqui! Aqui, ó! Pode pegar! E vamos lá pro hospital? Na verdade, não! Na verdade, a gente vai ter que encontrar o Sonic.exe lá na vida abandonada! Partiu! Olha, olha, Duende! Esse cara é melhor do seu Sonic Zumbi! Ha, ha, ha! Sim! Olha o que eu tenho aqui é um Digi Scam, garoto! Pula! Vou ter que escudir essa porta pra gente entrar na vacina! Isso! Eu não quero saber onde ia ser a casa dele! P, 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 p. Detexação de... Atividade Paranormal! Detexação de Autoridade Paranormal! Tá vendo a minha? Funcionou, funcionou. Ha, ha. Wendy. A minha é bem clara. Cuidado, porque aqui é a casa do zumbi de zumbi. Zumbi? Aquele todo monstro que faz... É, é pra ser verde, né? Mas toda hora ele muda de cor. É verdade, garoto. Nós vamos fazer as profundezas da mina. Com certeza, garoto. Você não tem medo, não? Ah, eu tenho um pouquinho de medo, mas eu sou muito corajoso. Ah, mas eu morro! Toma, capeta! Toma, pega ele, pega ele. Pega. Pega ele. Não canteia ele, duende. Não canteia ele, duende. Deixa eu tentar. Não canteia, não canteia. Ele é muito forte. Cadê, 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 cadê? Levanta a mão pro seu palo normal. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ah, ele tá deitado já. Beleza, duende, eu acho que isso já... Vai, levantou. Ele levantou, peraí, ele vai deitado. Peraí, peraí, só mais, irmão. Peraí. Deitou, deitou. Pronto. Agora você vai aprender, seu miserável. Seu Dudu, vamos levar ele lá pra cirurgia agora pra gente aplicar a vacina e fazer uma cirurgia nele. Vem cá, seu Donadinho. Vamos lá. Vamos pro hospital. Se aquele garotinho patético acha que vai me tirar esse poder que eu estou sentindo, eu estou me sentindo muito melhor assim, sendo um Homem-Aranha do mal. Ele não vai conseguir porque eu vou fazer o impossível para impedir aquele garotinho. Prontinho, Dudu. Agora é só você fazer aqui a operação no Sonic, zumbi. Eu que vou fazer? É, na verdade, o papai tinha um bom cirurgião, mas ele não tá aqui, pode ser nós dois então, né? Ah, com certeza. Pega o drill. Se a gente pegar aqui o sangue desse zumbi, a gente vai conseguir curar o papai. Porque, claro que não, é verdade. Deixa eu extrair o sangue dele. O papai tá infeccionado com o sangue zumbi. Por isso que ele tá tão maluco, malvado. Roubando o maluco, então... A gente vai fazer o soro. O soro aqui, o besouro soro. Yeah! Que legal! Ainda bem que o papai não tá vindo aqui. Bebe-a-raia! Chegou-me-a-raia! Eu vim impedir vocês! Toma! Batalha de soro! Toma aqui, seu troço! Toma! 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 Fala de ir de hospital, seu vazarinho! Pega no soco! Volta aqui! Vai no soco! Vai, vai! Dois contra um não vale! Toma! Vale sim, seu troço! Você faz... Toma! Ah! Eu não coloquei, meu senão! Eu não coloquei o duende verde. Agora falta você, bebê! Duende, eu zundido! Duende, eu zundido, do duende! Eu botei na ponta da minha arma, meu tio! Não, 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 não! Cinco litros de sangue de zumbi. Agora ele vai voltar a ser o meu papai do bem. Vamos ver! Com certeza! Só falta você ter que ver aqui, ó! Opa! Aí! Opa, levantou! Oi, papai! Oi, meu amor! Tudo bem com você, meu filho? Yes! Uuuu! Bum! Graças a Deus, galera! Conseguimos curar o Homem-Aranha e a cidade agora está salva graças a essa cirurgia que a gente fez aqui no Sonic. Na verdade, a cirurgia vai rolar agora. Papai, vem cá, você vai ter que operar o Sonic para curar ele também! Isso! Vamos salvar o Sonic, meu amigo, eu vou salvar você! Confia! Yes! Papai, você salvou o Sonic!